Fomos conhecer o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha, um lugar belo e muito atraente, com muitas vinícolas, vinhos e espumantes, almoços coloniais, tudo ao seu dispor. E saímos aqui de Bento Gonçalves, onde tem essa bela pipa e essas lixeiras feitas, claro, de pipa. Então saímos aqui de Bento e vamos seguir todo esse caminho, todo esse trajeto aqui, para vocês conhecerem esse lugar magnífico que fica no pé da Serra Gaúcha. Então venham conosco. Vamos seguindo o mapa, porque para começarmos com esse lindo trajeto, vamos começar por esse maravilhoso pórtipo de Bento Gonçalves. Caminhamos por ele e ele é belo tanto à noite quanto de dia. Vejam como à noite é iluminado esse porte. Olha que beleza, gente. E dentro de Bento Gonçalves fomos conhecer a linda Catedral de Bento Gonçalves, belíssima, cheia de rosas em toda sua volta. A mulherada amou, tirou muitas fotos, sentiu muito cheiro de flores. São detalhes maravilhosos. Olha esculturas para tudo que é lado. E começando o nosso trajeto, chegamos em Lavigna. Especialidades em produtos regionais, gente. Olha só que beleza, porque ela é feita toda num container e tem toda essa videira. Belíssima videira. E olha, uma ideia também para construirmos a nossa casa. Deixarmos uma videira tão linda e verdinha ali e equilibrar o ambiente. A mulherada está amando esse ambiente azul e vermelho. Olha que beldade. E dentro do Lavigna, vinhos, espumantes, compotas, doces. Então é um belo lugar já para você visitar. E vejam bem, cada local desses que você chegar tem esse mapa onde você vai se localizar onde está. Chegamos agora numa lojinha de chocolate aí junto do Lavigna. Gente, é muito bombom e muito doce caseiro. Um dos melhores doces bombons aí que eu experimentei já. Um chocolate delicioso que derete na boca. Deretia, né? Porque já foi todinho aí. E essa vista maravilhosa desse lugar. Foi ali que eu tomei um café nessa cafeteira diferente. E vi esses quadros maravilhosos. A arquitetura também é muito linda deste lugar. Fotos não faltaram. E vejam essas aí para vocês. Agora direto deste lugar vamos para o Alma Única. Uma belezura de lugar. O Alma Única tem uma entrada extraordinária. E olha só este lugar aqui, gente. É uma vista maravilhosa. Um acabamento lindo. Você pode sentar, descansar e olhar todo esse ambiente maravilhoso. Você pode desfrutar, sentar e olhar a paisagem. Ou ir ali, ó. Entre essas videiras que elas são colocadas de pé. Diferente da que visitamos antes. Essas videiras elas são plantadas todas de pezinho bonitinho. E não aquele pareiral assim que parece um telhadinho. Olha só. Então você pode tirar muitas fotos entre elas ali. E não tem aquele telhadão em cima não. Dizem que ela é plantada desta maneira. Porque assim ela pega o sol o dia todo. E assim amadurece melhor a uva. E fica mais gostosa. Então essa é a vinícola Alma Única. Aí saíram muitos vídeos e muitos clipes. Que já ficam guardadas para as edições aqui do canal. E vocês vão ver tudo isso se vocês acompanharem. Então já deixem seu like. Deixem a sua inscrição. E compartilhem esse conteúdo, minha galera. Vamos continuar a caminhada. E chegamos ao Engenho do Vale Restaurante. Tem gente aí já sentada na gangorra em frente ao Engenho do Vale. Mas vamos para o que interessa. Estamos apreciando essas belíssimas pipas aqui. Estão vendo elas? E adivinhem o que tem dentro dessas pipas enormes. Com essas janelinhas assim. Gente, vocês nem sabem. Mas tem vinho. Claro que tem vinho. Cheinhas de vinho. Estão vendo pela janela? Já vou entrar lá. Mas fiquem com água na boca. Porque agora eu vou mostrar para vocês a beleza deste lugar. Belíssimo. Tem toda essa construção assim. Tão aconchegante. Gente, ali já está o garçom dando uma passeada. Porque está servindo o pessoal que está logo ali atrás. No restaurante que já vou mostrar para vocês. Vou tirar um ângulo aqui para dar aquela beleza. Aquele charme para vocês darem aquela olhadinha. Vamos agora para o restaurante? Gente, este aqui é o restaurante. O pessoal está apreciando toda essa vista. Do restaurante vamos para os vinhos espumantes. Vou entrar aqui dentro da pipa. Mostrar para vocês tudo o que tem aqui. É muita coisa. É muito vinho. Você vira para um lado, vira para o outro. Porque sabe, né? Dentro da pipa é tudo redondinho. Então estou girando e girando aqui. Mostrando que tem muitas opções de vinhos. Então você vai poder levar vinho para o ano inteiro se você quiser. E aqui já estou em uma parte de espumantes. Então estou filmando aqui bonitinho para vocês verem que são as três pipas. E você vai caminhando de uma pipa até a outra. E vai atravessando até sair. Chegamos agora a Cavas do Vale, onde compramos um ótimo vinho branco. E ele é assim, simples por dentro, mas com esse detalhe aí de todas essas pipas gigantes aí. Onde é estocado os vinhos. Uma vinícola que produz a sua própria marca, Cavas do Vale. Vamos continuar porque ainda tem muita história para contar e muitas fotos para tirar. Tirar fotos dá fome. Então nós fomos num restaurante típico italiano. Ali, Itália, gente. E tem esse poço aí na frente. Bom, não tem peixe, não tem nada, mas tem esse poço bonitinho para se localizar. Então esse restaurante típico colonial. Chegamos aí para entrar e comer muito. Então vamos entrando aqui para vocês darem aquela olhadinha. Nós que gostamos de uma boa comida recebemos tudo isso aqui na mesa. Onde é livre 78 por pessoa e tem risoles, batata frita, queijo, polenta frita, bifes à vontade, saladinha ali, ovo de codorna para dar aquela alegria, salame e muito mais. Está todo mundo de barriga cheia, então vamos voltando ao passeio. Aqui já conhecemos o belo Dom Elisário. Onde tem essa capelinha. Olha que linda ela no pé da serra. Essa capelinha maravilhosa no Vale dos Vinhedos para nós visitarmos. Vamos caminhar até lá para ver como ela é atraente por dentro. Belíssima com esses lindos vitros. E agora olha que aconchegante esse lugar aqui do Dom Elisário. Realmente maravilhoso. E agora algo extraordinário. Vocês já viram um castelo na serra? Pois é, este é o castelo da vinícola cave de pedra. Já estamos caminhando para chegar até esse castelinho maravilhoso. E do lado já vemos aqui essas lindas videiras que são plantadas na horizontal, como eu afisei para vocês. Aqui o castelo cave de pedra parece que nós estamos na Europa, nos castelos dos reis da Europa. Mas não, estamos aqui no Rio Grande do Sul e vamos visitar essa cave de pedra que tem essa ponte belíssima. Toda feita de pedra, bonitinha. Na verdade não tem nenhum rio ali não. É só um pequeno laguinho. Mas aí está aquele castelo maravilhoso. E vamos fazer alguns vídeos aí para a edição. Olha que maravilha. É lindo, né? Ela está desfilando, gente. Acompanhe o canal e vocês vão ver que desse simples vídeo vai sair uma baita de uma edição. Agora deem uma olhada nos cliques que já fizemos aqui nessa belíssima cave de pedra. Esse castelo no Vale dos Vinhedos que vale a pena você também visitar. Lembrando para vocês que é tanta, tanta coisa para visitar no Vale dos Vinhedos que é impossível visitar tudo em um dia só. Então fomos só em alguns, gente. E por último e não menos importante, gente. Fomos visitar as famosas Pipas Terroir. Olha só que belíssimas. São pousadas em uma pipa. Você já pensou em dormir dentro de uma pipa? Pois saiba que é lindo e aconchegante. Claro, por um valor de 900 reais, por essa base aí, você pode dormir dentro de uma pipa dessas lindíssimas. Bom, então vamos chegando mais pertinho para mostrarmos aí como é os detalhes dessas maravilhosas pipas. As pipas se chamam Trento, Verona, Piemonte e Toscana. Nomes maravilhosos italianos. São tão bonitinhas com essas janelinhas, essas portas que dá vontade de você entrar e tirar aquele cochilinho lá dentro. Realmente são lindas, maravilhosas. Chamam muito a atenção. Por isso que tem tanta gente que vem aqui. E fora essas pipas, a vista que nós temos aqui é linda e maravilhosa, como é em todo o Vale dos Vinhedos. Do ladinho das pipas, o Winibar. Também feito de pipa. Essa entrada linda. Então vamos entrando aqui para mostrar para vocês como é por dentro o Winibar dessas pipas. Todas as cadeiras ali, elas têm esses assentos de pele de ovelha. Ah, isso deixa tão quentinho. Vista maravilhosa. Agora fiquei admirado na ideia dos caras. O telhado já é todo em painel solar. O painel solar é o próprio telhado do lugar. Então fica escurinho e moderno ao mesmo tempo. Então agora me acompanhe, porque aqui saiu muitos vídeos legais para edições desse canal. Porque aqui, como eu ensino vocês também a fazer edições, vai saindo aqui os desfiles para nós fazermos as nossas edições futuras do nosso canal para me ensinar vocês. Então fiquem acompanhando aqui as imagens belíssimas deste lugar. Chegamos no final deste belíssimo passeio. Mas fiquem ligados, guri e guria, porque toda sexta-feira às 11h11 tem vídeos novos neste canal aqui para vocês. Então até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!